Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, rolou umas paradas aí esse fim de semana, acho mais precisamente no sábado, se não estou enganado, que o Polado publicou uns tweets aí e que atacaram aí um mano que faz um conteúdo até parecido com o meu e num geral acabou me atacando também. Então eu resolvi falar um pouco aqui sobre a minha opinião sobre tudo que o Polado falou aí e fica até o fim aí pra vocês entenderem o que realmente aconteceu. Ah, mas antes do vídeo iniciar aqui, rapaziada, eu queria pedir pra se inscreverem no canal aí. Tamo quase batendo 30 mil inscritos. Só tenho a agradecer vocês de verdade mesmo, mano. Se pá que a gente consegue aí os 30 mil até o fim do ano, eu ficaria muito agradecido de verdade mesmo. Também queria pedir que me seguissem no Instagram, velho. Tá aqui na descrição. Se querem ver meu rostinho feio aí, velho, não sei porque alguém iria querer isso, mas... Arroba PedroXSV Então, mas bora lá pro vídeo lá, falar pra vocês aí o que que rolou. Ah, tudo começou aí com o tweet do Polado, né, onde ele postou isso aqui, ó. Olha isso. Aí a criança faz um vídeo reclamando do sensacionalismo de um dos melhores canais do YouTube brasileiro e me posta uma porcaria dessas em seguida. Ah, o Léo Ataco aí postou um vídeo há um tempo atrás falando sobre o canal Você Sabia, né? Falando sobre a apelação T-Limite. E sim, cara, se você for lá no canal do Você Sabia, você vai ver que eles apelam muito mesmo em algumas thumbs e títulos. Porém, ninguém fala nada, porque eles são o topo, tá ligado? É eles lá com seus milhões de inscritos e não tem o que falar, tá ligado? Ninguém vai reclamar disso. Mas esse aqui não é o X da questão, tá ligado? Eu nem quero levar tanto aí pra treta do Léo Otaku com o Polado. Eu quero mais falar sobre a hipocrisia, tá ligado? Do Polado nessa questão aqui. Pelo menos foi minha opinião, claro. Vamos continuar aqui com os tweets. Um dos tweets aí do Polado também, logo após, foi assim. Canais como esse do Léo Otaku são o maior lixo do YouTube atualmente. O conteúdo é integralmente um moleque falando asneira, julgando o conteúdo e cuspindo opinião pelo... Coisa aí, esse coisa aí mesmo. Mano... Tá, vamos pausar aqui. É integralmente um moleque falando asneira. Mano, entra nos vídeos do Polado. É o que que é, velho? É um integralmente um moleque falando asneira. Tá, aí vírgula, julgando o conteúdo. O que que ele tá fazendo nesse tweet? Tá julgando o conteúdo, velho. A hipocrisia aqui em 2018 é um negócio que eu não entendo, velho. O cara, tipo, julga... Quem julga conteúdo, tá ligado? É estranho, velho. Ok, prosseguindo. E cuspindo opinião pelo... Essa coisa aí mesmo. Mano... É exatamente isso. É opinião, velho. Se tu não curtiu, tem uma caralhada de vídeo no YouTube. É só pular, velho. Vai pro próximo, tá ligado? E, mano, tipo, se tu não consegue aceitar a opinião alheia, velho... Sai da internet. O que que tu tá fazendo aqui até agora, velho? É ir cuspindo opinião... Pelo... Coisa aí que chama de boca... Enquanto passa uma gameplay de fundo. Ok. É exatamente isso que eu faço, mas... Até por isso eu me senti, tipo, ofendido também pelo Leo Otaku, tá ligado? Não só a gente que faz isso. Tem o próprio Gularte também. Muita gente fala até que o nosso conteúdo é todo parecido, mas, cara... Ou fala, tipo, cópia, tá ligado? Mano, eu vou explicar uma situação pra vocês. É só um cara falando com uma gameplay de fundo. Se fosse, tipo, minha cara no lugar da gameplay, vocês falariam que eu, sei lá, eu sou o Lucas Inutilismo. Sei lá, algum exemplo, assim, que é vlogger, tá ligado? Então, não é cópia, tá ligado? É só um estilo que, no lugar da minha cara, tem a gameplay de fundo. Ok, mas isso não é a questão do vídeo. Ah, e um dos próximos tweets aqui do Polado, ele fala assim... Aí o macho que produz isso se vê na posição de falar do Você Sabia. Um dos canais de maior qualidade no YouTube brasileiro. Sempre o que tem na thumb, tem no vídeo. Roteiro bem escrito, tudo bem filmado e edição excelente. Mano, não é bem assim não, Poladão. Eu sei que provavelmente eles são teus amigos aí, então... Defender amigo é bem fácil, tá ligado? Eu recomendo vocês assistirem o vídeo do Leo Otaku. Eu vou deixar aqui na descrição. Onde ele mostra as apelações lá dos canais de curiosidade. E um dos canais que ele cita é o Você Sabia. Ele até mesmo fala sobre a qualidade de edição, de roteiro, de tudo do Você Sabia Ser Excelente. Porém, com thumbs muito chamativas. Geralmente com coisas mentirosas nas thumbs, tá ligado? Eu vou dar um exemplo aqui. É até o que ele cita lá, o que ele achou mais mentiroso, digamos assim. Que é esse tipo, Mickey todo bugado aí. Esse, sei lá, parece um humano, não sei. E tipo, no vídeo não tem nada a ver com o que tá na thumb, tá ligado? Então, Polado. Tipo, é muito fácil, tá ligado? Tu chegar... Você é gigantesco. Você sabia que é gigantesco. E chegar atacando um canal pequeno. Sem olhar, tipo, o lado dele também, tá ligado? Tu não foi lá ver os vídeos, tá ligado? Dos clickbaits do Você Sabia. Sei lá também, como tu disse. Eu só tô cuspindo opinião, né? Vai que nem tem aquele Mickey bugado na thumb. Sei lá, velho. E ele postou mais alguns tweetszinho aqui. Vamos finalizar rapidinho aqui. Parece que o objetivo de alguns canais que surgiram de um ano pra cá, por não terem capacidade alguma de produzir um conteúdo original, recorrem à produção de vídeos que englobam tretas e conteúdos de terceiros. É realmente patético. Mano, o que a gente basicamente faz aqui é uma análise, tá ligado? A gente não tá julgando, como você disse. A gente tá analisando, tá ligado? É a mesma coisa que você pegar um cara que analisa um headset, por exemplo, e compara headsets, e você falar que o conteúdo dele é uma merda porque ele tá pegando um produto que não é dele e analisando. Não faz sentido o que tá falando, mano. É conteúdo original sim, meu amigão. Tudo que tu falou aqui, basicamente, vai englobar um monte de conteúdo de análise e tal. Análise de filmes, de série, tudo seria, então, algo patético, né? Já que a gente só tá julgando conteúdo de terceiros. Ah, não fode, mano. Mas vamos lá, então. Pra finalizar aqui. Pô, Lado, provavelmente tu já falou mal dos irmãos netos, sei lá, em algum momento, ou de algum canal que você acha que tá fazendo um conteúdo estranho. Isso já te torna um hipócrita do caramba, véi. Só porque os caras são teus amigos, você tá protegendo eles. Mas não vê que assim mesmo eles fazem uns clickbaits lá, fazem um conteúdo bem chamativo, e que podem, de certa forma, como o Leo Otaku disse, emburrecer os jovens, velho. E ele continua aí com vários outros tweets, falando um monte de bobeira aí, que eu nem vou entrar no mérito. Falando até que a gente bota gameplay de fundo porque não quer dar a cara. Mano, minha cara tá no meu canal. Tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. Gularte já deu as cara. Leo Otaku já deu as cara. Então, mano, não fode, véi. Para com esses papos tortos aí, velho. Eu vi até que o Leo Otaku fez um vídeo aí falando sobre esse acontecimento. Porém, eu nem cheguei a assistir o vídeo pra não absorver as ideias dele. E acabar falando a mesma coisa que ele falou no meu vídeo. Então, velho, se tem alguma informação parecida, sei lá, é... Me perdoem, eu realmente não vi o vídeo dele ainda. Eu não tenho nada contra o Polado, tá ligado? Sempre acompanhei ele, desde, tipo, o canal dele não tinha nem um milhão de inscritos, tá ligado? Nem tinha... Nem tinha mostrado o rosto, nem nada. Era aquela voz do Louquendo lá ainda. E eu gostava muito do conteúdo dele. Só achei muito otário dessa parte dele aí, falar essas paradas todas que ele falou. Mano, se tu não curtiu a opinião alheia, velho, só sai, mano. Sai fora, tá ligado? E, guys, eu acho que é isso, velho. Se gostaram do vídeo aí, deixa um like, mano. Se inscreva no canal. Se não gostou também, pode deixar um dislike. Mas não leve em consideração você ser fã ou não do Polado. Como eu disse, eu também sou. Mas isso aqui eu tive que vir falar sobre, porque realmente me chateou um pouco. Comentem aí o que vocês acharam dessa treta toda, esse bagulho chatão aí. Como eu disse, me sigam nas redes sociais. Também faço live streams, primeiro link da descrição. E eu acho que é só isso mesmo, e falou!